A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira. O colegiado debateu sobre um pedido da bancada feminina para incluir na grade curricular da Escola do Legislativo o curso Capacitando Quem Acolhe. A capacitação é voltada aos agentes de saúde que trabalham no atendimento às vítimas de violência doméstica. O curso será realizado em dez cidades do Estado. Os deputados Nazareno Martins e Dirce Heiderscheid apoiaram a proposta e pediram para que o curso também seja administrado em Palhoça, município que não constava na lista. Eu apoio, acho justo, realmente o projeto. Só não concordo por que Palhoça, que é um município que tem 200 mil habitantes, não está contemplado com esse curso. Isso aí me deixa entristecido, porque nós da Palhoça temos dois deputados e realmente passaram para todo o Estado e Palhoça não teve esse privilégio de ter esse curso. Essa é a minha indignação. Eu não vou pedir vista para não atrapalhar o andamento do projeto. Eu acho que o projeto é muito importante, mas lamento que Palhoça não tenha sido contemplado. Os casos estão crescentes, os números de violência contra as mulheres são muitos e eu acho que quanto mais curso e capacitação a gente puder fazer e orientar nesse sentido, eu acho maravilhosa a ideia. A proposta foi aprovada pela comissão e a presidente, deputada Ada De Luca, vai encaminhar à bancada feminina o pedido para que o curso seja realizado também em Palhoça. Vou conversar na bancada e já comunico depois na próxima reunião. Também acho que o pedido do deputado Nazareno é bastante plausível. Antes de encerrar a reunião, os parlamentares ainda discutiram sobre os problemas causados pela pandemia. O vírus contamina a todos, mesmo assim, seus impactos são desproporcionais. As pessoas em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica sofrem e sofrem muito. eu vejo por pessoas que trabalham aqui na minha casa. A desigualdade é gritante, o atendimento é gritante e isso, por isso é fundamental que nós continuemos trabalhando de forma intensa, colegas, de forma intensa. Precisamos de seriedade no campo de proteção e garantia. Por isso gostaria de reforçar nosso clamor de todos, né? Aí não é só dessa comissão, é desta comissão com maior veemência, mas também dos 40 deputados, por essa vacinação em massa, que a única saída que eu vejo é a vacinação.